E aí galera do YouTube, beleza? Este Naiso é aqui novamente na área, hoje com mais um vídeo E hoje do Star Wars Fallen Order No i39-1100F e o RX 570 E 4GB de apalho e cola Vamos começar testando aqui o jogo no épico, né? Que vocês podem ver tudo no épico Vamos ver como ele vai se comportar, né? O jogo começou na estante Vamos fazer o jogo Tá chegando tudo aí O gráfico tá no épico, né? Como vocês podem ver, já utilizamos 6GB de memória RAM Olha só Contato confirmado Atira para matar Mata ele de uma vez Anda, acerta ele Você cometeu seu último erro Ah, entendi Tá muito lindo, né? Você pode me ver Mas O épico Fica na casa dos 40 Para quem não liga para FPS E para emancipar a qualidade gráfica É uma boa Uma saída O game está muito Lindo Na moral, mano Vamos lá aqui Tá usando muito, né? Do Nosso conjunto aqui O i3 e o RX Olha lá Lava no alvo Droga Entendi, né? Ah, entendi É para parar Bem cheio O que? É muito para você? Ué, o cara não Bem ângel O que é isso? Eu aperto o LB para parar Mas ele não para, mano LB, né? Ah, tá Eu estava apertando só o RB Ok Mas tudo bem Deu um bug aqui no nosso cérebro Então vamos começar Muito bom Muito bom Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi Usa a barba para desequilibrar E de... Ok Usa a força em objetos No contorno azul Ah, entendi Caralho, moleque Lembrando que o jogo aqui Vamos testar Lembrando que o jogo aqui está no épico, né? Vamos testar Lembrando que o jogo aqui está no épico, né? Depois que eu vim por aqui, eu vou estar pronto Massa, tá caralho Ah, é da meta aqui Não, está apertando o portal aqui Ok Ok Bom, o jogo está muito lindo, né? Está se reportando legal no épico Mas agora, né? Já passou 5 minutos Então vamos testá-lo no alto Ok Vamos testar o jogo aqui na qualidade gráfica alta Qualidade gráfica alta Vamos testá-lo aqui na qualidade Bom, vamos testar agora, né? Tenho um elo assistiu Pega o covarde Cuidado, você vai ser o próximo Acerta ele Espera aí, eu cuido disso Bom, o gráfico alto, né? Está bem mais do que estava o 60 Não é? Liga na base do 60 Para 70 O FPS O partido mais um pouco fechado Onde tem chuva Fica em 70 Isso aí eu sei Porque eu Ia ter uma jogada antes, né? Testei ambos os gráficos Esse jogo aqui tem muito detalhe Mas o alto estava bem melhor Qualidade alta Ah, não Quero cobertura Tenho que me mover entre os tiros Agora Não sei se o jogo está mal otimizado Ou algo do tipo Mas está bem pesado Bem pesado Ele está aqui Estão prontos, vai Caramba Atiraram no engaço Está usando muito bem o nosso conjunto Eita porra, moleque Como é? Ah, tá Está usando muito bem o nosso conjunto, né? Vai descer Antes eu tinha notado, né? Mudança Gráfico alto para o EVP Mas até agora Opa! Isso não é bom Não estou vendo tanta mudança, não Opa já está já no médio Agora só dá para subir Caramba Deixa eu subir nessa Não sei de logo, né? Esse cara não está segurando Ok Agora foi É mais Tomb Raider do que Star Wars no momento Isso é mítico, mano A gente veio ajudar Quem é você? Tentei Não para Vamos te pegar Assim que der Suava, não, né? Não sei se é que você exige aí Mas vamos ver O gráfico está em altos 55, 57 Só para dar um teste Vamos botar aqui no... No EVP 55, 57 na base No EVP já está em 46, 49,7 GB de RAM, né? No EVP custa abaixo dos 50, nessa parte Vocês podem ver Bom, então agora vamos testar a qualidade média Qualidade média Parece que foi para 46, 69, 63 Vamos testar Tá mal também, né, mano? O gráfico ainda continuou a linda Nada a reclamar do gráfico Do médico também Vem Vem... Vem... Vem, 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 vem Eita, porra Quem é que está tirando inimigo? Vou... Lé... caralho moleque livre tomei batidão aqui o jogo é também legal né bem difícil então galera é isso aí né se vocês acharam do vídeo comentem se quiserem mais vídeos do star wars também comentem curtam o vídeo né para manter eu motivado para fazer mais vídeos para o canal e trazendo novos conteúdos é isso é abraço e valeu e falou